Jack da Silva Hilton apresenta Quinto aniversário da Pimenta Malagueta Alô galera, nós somos a banda Pimenta Malagueta Gostaria de convidar todos vocês para o dia 1º de dezembro no Palácio Europa Quebraê, quebraê, tem pimenta aí Participações DJs, Danny Way Ray Briones E de volta de uma super tournée no Brasil, DJ Mário Calegari Quinto aniversário da Pimenta Malagueta